Eu tenho aqui o tênis, tu pode escolher o teu sapato. Eu vou jogar com o que tá aqui já, mano. Latifaz! Opa, o que que é isso? Batalha com o Stumble Guys. Me interrompeu aqui no meu jogo do Mussolmano Game, eu jogando comigo mesmo. Pra falar de Stumble Guys, o que que é? É um jogo isso? Duvido que seja melhor do que o Mussolmano Game, né mano? Vamos jogar esse tal de Stumble Guys aí pra ver se é bom. Bora lá, vamos ver. Stumble Guys. Ué, esse jogo me parece familiar, cês não acham? Ah, é bem parecido com o Stumble Guys, só que Stumble Guys é bem melhor, mano. Ah, dá licença, que jogo horrível, mano. Eu não vou jogar isso aqui não. Tá louco? O Stumble Guys é melhor? Tá de sacanagem, eu sou babaca. Yei, yei, yo, 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 eu sou do Stumble Guys. Cheguei rapaziada, acerto o Hulk. Nunca consegui passar da linha de chegada. Nunca foi qualificado, nunca mandou rima boa. Nem no meu jogo, nem na batalha vai conseguir a coroa. Me tira a batalha, então vou zoar. Por favor, ninguém me cobre. Apresento pra vocês, esse é o Falcais de pobre. Boneco tosco, fase empurrada. Esquizoada, ninguém acha massa. Tu só faz sucesso, porque o jogo é de graça. Meu jogo é popular, cara, é pessoa louca. Sim, graça igual o sol, só que o sol me desroga. Quando eu apareci, os concorrentes eu destruí. Eu vim pra... Jogo mal feito, nem feito, tem. O hype é muita qualidade, é pouca. Tô relaxado que os cara não teve nenhum trabalho de fazer sua boca. Que coisa louca! Agora tu é desclassificado, tu parece aqueles bonecos lego falsificado. O jogo é simples, realmente, mas e daí? Ele roda em qualquer lugar, pra todos se divertir. Pra todos podem jogar, por isso a gente cresceu. Tchau, 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 tchau.